Fala galera, eu vou do Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão, espero que todos vocês estejam muito bem, hoje trazendo um vídeo muito bom, vamos falar hoje de One Piece Magazine, essa semana está recheada de informações, tivemos a entrevista da dubladora do Luffy que falou sobre a mãe dele, olha só, talvez um mistério sendo revelado e concretizado, fiz o vídeo, está aí no card, deu confere, teve o SBS e tivemos a One Piece Magazine, o que é One Piece Magazine pra você que não sabe, pra você que chegou agora no canal, tem de todas as outras aí, só procurar os vídeos, mas é um livro especial sobre a série que inclui informações sobre os bastidores, não é escrita pelo Oda, tem os editores, são fãs que procuram, destrincham toda a obra, colocam coisas, obviamente que está tudo ligado ao Oda, e o Oda tem aquela participação especial, faz uns comentários, um desenho aqui e ali, inclusive tivemos a novel do Ace, novel pra quem não sabe, é um livro, perfeito, e essa novel do Ace é muito interessante, muito boa, mostra como ele formou os Piratas Spades, como ele comeu a mera, mera, onde ele conseguiu ela, como ele se juntou ao bando do Barba Branca, expande diálogos interessantes, como ele visitando Shanks e o Ben Beckman, dizendo algumas coisas bem curiosas sobre o Ace, um exemplo legal sobre o que o Ben Beckman diz, nesta novel sobre o Ace, é que ele não tinha uma aura pra ser um pirata, e sim, uma aura de um revolucionário, e com isso os teoristas já, uau, Roger, Luffy, Dragon Ace, calma, respira. Quem que está fazendo agora um one shot sobre essa novela, transformando em um mangá de um volume? O Boit, perfeito? O Boit é um dos meus artistas favoritos, desenha demais, já fez um curta sobre Zoro vs Mihawk, tá, pra quem não sabe, o Boit é o artista de Dr. Stone, fora isso, ele tem outras obras fantásticas, ele tem Sunken Rock, ele tem Origem, tem Hotel, que eu já indiquei, indico muito, é um estudo, pra quem quer fazer um quadrinho, 40 páginas, uma das melhores histórias que eu já li na minha vida, se chama Hotel, Boit. E ele fez aí essa adaptação em forma de mangá, ficou legal? Pô, sensacional, lindo, né, ele detalha muito bem os personagens, é uma arte que chega próxima ali, talvez do Suki Murata, de One Punch, muito detalhado, mas tenho que ser sincero que eu me acostumei com a arte do Oda, eu gosto da arte do Oda, aquela arte esquisita, que no começo, lá em 98, 99, eu não gostava nada, tenho que ser sincero, eu torci o nariz pra arte do Oda, hoje é difícil você ver um personagem de One Piece adaptado pela arte de outro artista, ficou muito bom, ficou lindo, mas é uma questão aí de gosto pessoal, quando sair traduzido, eu recomendo que você leia também essa novel do Ace, fica muito mais fácil em forma de mangá, pra quem não quer ler um livro inteiro, é até difícil achar todo traduzido essa novel, então vamos começar a agonçar sua mente aqui, começa já confirmando que Luffy quer 10 companheiros de tripulação, fora ele, olha que magnífico, eu já tinha interpretado isso a primeira vez que eu li, creio que muitos de vocês também já interpretaram isso, mas é o que eu disse, só interpretações, alguns podem achar que eram 10 contando com Luffy, e não, ele quer realmente, confirmadíssimo, 10 sem ele, temos 9, então temos uma vaga em aberto, quem vai entrar, Yamato, Carrot, Otama, façam suas apostas, na minha opinião, Yamato viaja, mas não como membro oficial, assim como vive, aquele membro que entra paralelamente, e vai escrevendo toda a história, escrevendo seu próprio diário, na jornada final, eu acho que essa última vaga a ser preenchida, oficialmente é pra um aprendiz, eu apostaria em Otama, tá? Tem aquela questão do Ace prometer levar ela pro mar, vontade herdada, o Luffy já criou um vínculo com a Otama, então, boas possibilidades de Otama se juntar a tripulação, mas, o que o Oda já disse também, olha que legal, ele já disse que não vai parar em 10, pode ter 11, 12, 13, depende da sua ideia, do seu dia, então pode ter mais tripulantes, não precisam brigar por esta última vaga, aqui o conceito era apenas pra confirmar que o Luffy queria 10 fora ele, mas o Oda já confirmou que no final de tudo, pode ter mais de 10, tá? Pode ter 11, 12, então pode acabar que quer, o Tiamato, Otama, até o Monosuke, viagem junto com o Luffy aí pra última jornada. Aí olha que legal, temos notas iniciais, rascunhos do Oda, pra como ele queria começar a série. Meu grande sonho é ir pro Japão, até recomendo, se você tem condições, pode ir pro Japão, ir lá na Tokyo Tower, e ver os rascunhos originais, porque estão em exposição, ficam em exposição lá, os primeiros desenhos que o Oda fez pra One Piece. Aqui temos uma nota que mudaria completamente o roteiro, muito legal, porque teríamos Nami e Morgan já aparecendo no capítulo 1, que é dito por ser chocante e diferente, eles não expandem tanto pra gente saber o que é chocante. Enfim, nessa discussão do enredo, eles teriam caracterizado algumas coisas diferentes, porque o Morgan seria uma pessoa mais feliz, e vocês já vão entender aí o que quer dizer esse Morgan feliz. O sonho do Luffy era ser pirata, e não rei dos piratas. Também já vou falar sobre isso. A Nami desde sempre teve um conceito de ser uma ladra, porque ela aparece nessas notas iniciais roubando piratas. É legal ver que o Oda tem a Nami inicialmente na cabeça quase desde sempre, mesmo nas primeiras versões de Romance Down, que foram lançadas em um único capítulo. Mas por que o Morgan aparece como feliz? Porque nessas notas oficiais o Morgan utiliza um canhão que explode parte da cidade. Quem que usa um canhão desse? O Buggy, quem se lembra da Buggy da Má? Vou explodir essa cidade com pompa. Era pra ser o Morgan. Isso é muito curioso. Talvez o Buggy não estivesse nos conceitos originais, e era pra ser o Morgan no lugar dele. Achei interessante. Esse capítulo se encerraria com a chegada do Ruivo. Não é... muda muita coisa aqui nesse ponto, tá? Inclusive nas notas iniciais, apenas escrito, tem que a existência de Garp tão cedo na série seria intrigante. O que quer dizer essas coisas, galera? Bom, tem as versões beta de One Piece, chamado Romance Down V1 e V2, que o Oda fez uma história completamente diferente. Inclusive tem um especial desse Romance Down em que o Garp é um pirata. Muito legal, né? Eu creio que nesse conceito inicial do Oda, o Garp seria o rei dos piratas naquele mundo. Então por isso que ele colocou aqui que seria intrigante. Perfeito? É muito legal. Tanto que temos aqui que o Luffy quer se tornar pirata e não rei dos piratas. Porque nesse conceito inicial da série do One Piece, não iríamos ter marinha. Iríamos ter piratas bons e piratas maus. Seriam facções realmente, duas facções. Uma de piratas do bem e uma de piratas do mal. Seria mais ou menos esse conceito inicial. É muito legal ver o tanto de ideia que o Oda tinha para fazer One Piece. Agora, isso daqui também é muito legal, galera. Todos sabemos que, eventualmente, Zoro sobre o que Dracule, Haukei e Mihawk atualmente detém o título de maior esparachim do mundo. Ele partiu para o mar procurando por Mihawk a fim de desafiá-lo para um duelo. No entanto, ele se perdeu no caminho e não conseguiu encontrar o caminho de volta. Isto foi o que ouvimos na série principal. Aí, o que aconteceu? O Zoro, a fim de sobreviver e pagar suas contas, assumiu caçar piratas e pegar as suas recompensas para pagar suas despesas. Porém, temos aqui um garranjo que pode ser o conceito original como pode ser usado aqui na história principal. O outro talvez só não tenha expandido. Mas, originalmente, Zoro deixou sua vila porque piratas atacaram a ilha e ele saiu para coletar a recompensa. Mas não conseguiu voltar porque se perdeu. Isso é muito legal. Pode ser usado canonicamente na história original. Não muda o fato de que o Zoro queria caçar o Mihawk, mas talvez ele saiu da sua ilha não para procurar Mihawk, e sim para receber uma recompensa de piratas que haviam atacado a vila Shimotsuki. Olha que legal. Muito legal, né? Eu gosto da One Piece Magazine, desses detalhes, Viver Cards, SBS, para fazer anotações mentais. Porque tudo isso que o Odo escreve, apesar de estar fora da série, pode ser inserido, como vocês vão ver mais à frente aqui, que eu vou falar para vocês, conceitos iniciais que foram reutilizados. Então, tudo pode acontecer. Ainda mais agora que o Zoro, com essas ligações de Shimotsuki, Wano, seu mestre, guardem isso. Então, aqui é o seguinte, galera. A One Piece Magazine fala sobre o chapéu de palha. Como o Luffy o conseguiu de Shanks, e Roger estava com ele, quando conheceu o Rayleigh, quando era jovem, que se lembra daquela cena maravilhosa. Mas o interessante é que eles mencionam o grande chapéu de palha, e Mary Juaze, e também como o Charlie previu a destruição da Ilha dos Tritões, pelas mãos de Luffy. Como se esses chapéus se conectassem? O Oda disse o seguinte, continuando. O chapéu de palha estava com o Roger quando ele conheceu o Rayleigh. Então, o Roger deu para Shanks, que por sua vez, deu para Luffy, o que lhe dá uma forte impressão de sua personalidade. Estou preocupado com o grande chapéu de palha em Mary Juaze, e sua relação com a profecia da Madame Charlie, que destruirá a Ilha dos Homens Peixes. Quando vemos aquela profecia, na hora assumimos, uau, o Luffy vai destruir a Ilha dos Tritões. Mas, não galera, ela fala um homem com chapéu de palha, e temos uma silhueta. Não fala Luffy, um homem com chapéu de palha. Aonde temos um chapéu de palha em Mary Juaze? Então, alguém pode vir a usar aquele chapéu de palha gigante, e ser o responsável pela destruição da Ilha dos Homens Peixes, como o próprio Oda disse aqui em nota direto para Magazine. Me pergunto como o chapéu de Mary Juaze se liga à profecia da Madame Charlie. Isso é fantástico, eu não acho que o Luffy vai destruir a Ilha, ele vai estar diretamente junto. Na minha opinião, o que pode acontecer com aquele chapéu de palha? Se for realmente só um chapéu de palha, sem nada, nenhum poder específico, ou mesmo quem tem um poder, pode acabar na cabeça de Poseidon, esse chapéu. Já tem uma promessa de Luffy e Shiraoshi deles navegarem juntos, perfeito? Tem essa promessa. E ela com o chapéu de palha seria fantástico. Ela mesmo acabar destruindo a Ilha dos Homens Peixes, porque? Porque já vai estar todos os Homens Peixes em Noa e eles vão estar vindo para a superfície, saindo ali da escuridão, do submundo onde eles vivem, onde eles foram trancados por conta de todo esse preconceito que eles vivem. Então, Shiraoshi destrói a Ilha dos Homens Peixes, com um belo, deu um chapéu de palha, não foi o Luffy, foi o chapéu de palha gigante. Creio que esse vai ser o caminho que o Oda vai tomar, até porque ele já deu essa dica de ligação chapéu de palha gigante, destruição da Ilha dos Homens Peixes, perfeito? Temos o conceito inicial para o Jinbei. Muito legal, né? Sabe como era o nome original do Jinbei? Era Saigou. Que interessante, né? Saigou era o nome original do Jinbei e ele era um monge. Muito legal. Ele ainda era um homem peixe, mas ele se parecia muito com um monge. E depois de tantos desenhos conceituais, chegamos no Jinbei que conhecemos hoje. Saigou, esse nome, Saigou, que era inicialmente projetado para o Jinbei, é o nome de um samurai da era Meiji, Saigou Takamori. Então, o Oda se inspirou até o visual, parece bastante. E o Oda escreveu, nesses conceitos iniciais de Saigou ou Jinbei, que teria um bom relacionamento com Zoro. Isso é fantástico. Me faz pensar os tipos de ideia que o Oda teve ao criar o Homem-Peixe como o Jinbei. Porque você pode pegar nos databooks e no Vivrecard, temos outras informações onde ele considerou fazer o Jinbei um vilão definitivo, um vilão absoluto. E agora ele está na tripulação do Chapéu de Palha. Então, ele desenha e redesenha os personagens tantas vezes para chegar no conceito final, que é de veras interessante. Bom, chegamos no ranking de rivalidade da Homem-Peace Magazine. E tem uma passagem muito legal aqui, que um dos editores da revista colocou que a rivalidade do Luffy, do Kid, é a melhor. Só que o chefe dele pediu para ele corrigir esta afirmação, já que Laboon é o único que foi declarado rival do Luffy. Lá no capítulo 104. Olha que fantástico isso. Então, o único rival do Luffy oficial é Laboon. Parem de criar teorias, ok? Enfim, eles fizeram um ranking de rivalidade, mas não é por poder, por sinergia com o Luffy. Essa parte eu não gostei, tá? Mas como é que eles fizeram para ficar até justo? Número de painéis em que os personagens apareceram até o volume 96. Número de vezes que a sua fanart apareceu nos volumes, porque tem um espaço para fanartes junto ao SBS. Sua classificação média na pesquisa de popularidade, números de habilidades, perguntando a amigos que não assistem a One Piece. Ou seja, aquele cara que não assiste a One Piece, mas fala, ah, eu sei quem é esse personagem aí. Enfim, como é que ficou o ranking de rivalidade aqui do Luffy? Lau em primeiro. Lau. Crocodile, ou crocodilo, segundo o tradutor do Google, ficou em segundo. Terceira posição ficou Smoker, ou fumante, conforme o nosso tradutor do Google. Quarto, Katakuri. Na quinta posição, Marshall D. Teach, ou ensino. Sexta posição, Kid. E na sétima, o Cubo. Bom, esse é o ranking de rivalidade, não dá para levar muito a sério isso. Sabemos que, olhando, muda completamente esse ranking de rivalidade. Eles se pegaram mais pela aparição desse personagem, popularidade. Mas, está aí para vocês curtirem. Afinal, querendo ou não, são fatos que tiraram de pesquisas dentro do mangá e com fãs da série. Bom, chegamos então nos desenhos oficiais das Akumas no Mi. Temos da Alvida, a Suba e Suba no Mi. E do Smoker, ou fumante, a Moku Moku no Mi. Esse desenho da Alvida está meio estranho, né? Meio sugestivo, não está não? Bom, enfim, eu queria colocar aqui uns detalhes para vocês da Logia do Fumante. Um poder que concede a habilidade de transformar seu corpo em fumaça. Ora, não diga. Uma fruta Logia que permite seu portador transformar seu corpo em fumaça, que excede até mesmo a capacidade física do corpo do portador. Ou seja, ele pode se expandir. O ponto forte desta fruta, segundo a Magazine, é que mesmo sendo apenas fumaça, permite ao usuário segurar objetos físicos, porque pode alterar a densidade da fumaça. Isto é muito legal, tá? É uma informação muito interessante. A fumaça em si não tem capacidade de matar ou infligir ferimentos, mas é incrivelmente eficaz para prender e tornar inimigos impotentes. É incrivelmente difícil de controlar esta fruta, e apenas o processo de transformar uma parte do corpo em fumaça não pode ser realizado com um curto espaço de tempo. Embora exija um alto nível de habilidade para utilizar esta fruta de forma eficaz, temos um laudo positivo que pode ser utilizado de diversas maneiras. Eu gostei muito deste controle de densidade da fumaça do Smoker. É muito interessante. Realmente pode ser usado de diversas formas. Ele pode expandir, prender diversos personagens. Eu acho que não chega ao ponto, talvez, de conseguir solidificar a fumaça, deixar uma fumaça mais sólida e transponível, mas se ele consegue segurar objetos, quem garante que treinando ele realmente não pode fazer isso? Eu acho uma fruta forte, perfeito? O Smoker é um personagem forte. Infelizmente acabou sendo usado de forma explicativa para algumas passagens dentro da série. Mas ele vai voltar e vai mostrar aí ao que veio. Tá bom? Mas está aí informação, talvez, nova sobre a logia do Smoker, vulgo fumante. Temos também a análise de segredos dentro do mangá. Eu acho muito legal. Sabe aquele detalhe que aparece no capítulo 5 e depois do capítulo 900 Interligue você nunca ia ver isso? Enfim, eles separaram alguns pontos aqui. Tem um que eu achei muito legal. Inclusive era uma dúvida que eu tinha. Eu não sabia disso. Mas sabe o remedinho que o Barba Branca está tomando lá no seu navio? Tem um Jolly Roger de ponta cabeça. E eu sempre assumi ou que era o Lau ou o Doflamingo porque o Jolly Roger dos dois são parecidos e muito similares ao símbolo que está no remédio do Barba Branca. E aqui os caras acharam um detalhe para sanar essa dúvida. Eles conseguiram realmente interligar uma coisa para eliminar de vez de quem era esse remédio. Reparem na enfermeira que está com o Barba Branca e quem aparece ao lado de Doflamingo nesta cena. Então é um remédio vindo diretamente do submundo controlado por Doflamingo. Muito legal essa informação. Um pequeno detalhe. Bom, outro segredo que eu achei muito legal também. Há uma dica do passado do Sandy. Temos o Duval que antes de mudar o seu visual ele usava uma máscara de ferro para esconder sua identidade. Sandy que tem essa similaridade com o Duval estava usando uma máscara de ferro para esconder sua identidade como um membro da família V-Smoke. Olha que legal. Foi uma dica do autor ali sobre o passado de Sandy interligando as máscaras de ferro. Eu adoro isso. Acho sensacional. E para fechar vamos falar aqui do conceito original da tripulação dos chapéus de palha que foi nos apresentar. Temos médico com profissão, cozinheiro, um músico e poeta, navegadora, vice-capitão, capitão, timoneiro, lutador, botânico e carpinteiro. Muito legal ver que o Chopper tinha um visual badass. Nosso cozinheiro continua ainda sendo o Sandy. O Brook era para parecer desde o começo mas como um poeta também. Bom, o Brook é um poeta, né? As piadas que ele faz soam como poesia. Nossa Nami desde sempre como navegadora. Agora o Sop como vice-capitão. Quem diria, hein, meus amigos? Temos confirmado aí quem é o primeiro imediato vice-capitão do bando. É o Sop. Lufão como capitão. Nosso timoneiro, o conceito inicial de Jimbe desde sempre. Lutador, Zoro. Botânico. Não sei como Oda usaria o conceito do botânico. Ele acabou incorporando no Sop, né? Acabou incorporando. Olha só que legal. Ele usa, então, realmente conceitos antigos. incorporou no Sop e posta a Mesquipe o botânico. Muito legal, né? O carpinteiro que ele usou aqui eu achei fantástico porque parece um conceito inicial que ele usou também para o Clabalterman. Quem se lembra aí do Clabalterman? Que é o espírito dos navios. E ele queria usar aqui como carpinteiro. Inclusive, o Clabalterman é uma lenda do mundo real, tá? Existe em todos os navios aí, segundo lendas e contos. Eu achei fantástico esses conceitos iniciais. Gostei bastante de ver como o Oda trabalhava aqui e já trabalha com profissões. Então, é realmente importante se ter uma profissão quando entra na tripulação do Luffy. Não somente sinergia, não somente poder, mas uma profissão dentro do navio. E com isso a gente consegue teorizar um pouquinho, tá? Então é isso. Essas são as informações da One Piece Magazine. Eu espero que vocês tenham se divertido com elas, ficado confusas, feito anotações mentais, gostaram do conceito inicial da tripulação dos chapéus de palha. Eu acho bem legal, principalmente coisas com o Zoro, com a Nami. Temos o Zoro ali com óculos escuro estranho pra caramba. Enfim, galera, muito obrigado se você chegou até aqui. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like. Chama os amigos aqui para o canal, porque o canal é de vocês. Até os próximos vídeos. Valeu por assistirem e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.